Vamos emagrecer gente, vamos emagrecer, estou aqui animado, feliz com o Ângelo na sala de avaliação da AXA Academia, quem está em Cascavel vem para cá, AXA Academia, vem para cá, vem enchendo o saco, enche o saco do Ângelo, a melhor academia de Cascavel, os melhores equipamentos, enfim, estou ótimo gente, está uma loucura essa avaliação, entendeu? Ângelo, eu diminuí quanto de gordura? Da última avaliação para agora ou em todas? Agora não, dessa última. Em peso, em peso corporal, peso gordo, baixou de 12 quilos para 11 quilos, ou seja, deu quase 1 quilo a menos. Perdi quase 1 quilo de gordura, nesse tempo que eu estou aqui no projeto Jó Sintomizando o Bate na AXA. Massa magra, quanto eu subi de músculo, né gente, que é uma loucura para ser trabalhado em músculo. Quanto? Subiu aproximadamente 2 quilos e 400 de massa magra. Quase 3 quilos de massa magra, gente, e eu vou dizer uma coisa para vocês, viu concorrência, mais da metade disso foi, sabe para onde? Eu não sou eu que vou falar, Ângelo, aonde foi que mais cresceu nesse período? O glúteo. A bunda, minha querida, entendeu? Então, se você quer molhar a bunda direito, vem para a AXA, porque aqui a minha bunda cresceu, que foi uma loucura, eu estou praticamente uma tarajura. O que mais, Ângelo, dá para a gente falar da minha avaliação geral, assim, como é que eu estou? Olha, o Jorge está bem, né, continua perdendo peso gordo, melhorando a massa magra. E se vocês quiserem observar, aqui tem toda a evolução, todo o histórico dele, desde que ele entrou na academia. Como é que é? A gente vem andando aí um pouquinho só. Eu tinha quantos de gordura aí? Aqui, em peso, tinha aproximadamente 42 quilos de peso gordo. De gordura. Isso, o peso total era 133. Foi quando eu entrei aqui, viu gente, já estava mais magro, tá, se vocês saberem. É aproximadamente 32% do peso corporal de gordura. Isso. E aqui tem as evoluções dele. Evoluções e tal. Eu emagreci aqui na AXA e o Ângelo sempre me acompanhou desde o início. Ângelo, obrigado, vamos manter o foco, né? De nada. Neste ventre, faz outra enferma, um pouco. Acho que daqui a dois meses os resultados são mais visíveis. Mais expressivos, mais visíveis. Então é isso, gente. Queria falar para vocês só nesse vídeo a única mensagem. Eu estou mais gostoso, aceita que dói menos, tá bom? Beijo!